Fala galera, bom dia, tudo bem com vocês? Connected Então, saindo aqui agora nós vamos num lugar diferente hoje E vamos dar um talento na goleta pra tá indo lá no meia milha Então, acompanha esse vídeo, vai ser bem legal E lembrando que o vídeo oficial desse trampo estará aqui na descrição do vídeo link É só você ir lá e assistir Se você está vendo no Instagram, é só seguir a gente também lá no YouTube Que aí você tem acesso a esses vídeos aí também Mas, se você procurar aqui no feed, com certeza o lançamento desse vídeo está aqui E aí é só você pegar o link, a Nabil, e ir assistir no YouTube Demorou? Então, vem comigo Chegamos Olha lá Monkey Garage É Monkey Garage? Não É Monkey Garage? Fala Ah, White Monkey Ah Então, falar certo, né? White Monkey Garage Tá aparecendo na tela aí pra vocês Aí Vamos começar o trampo no golzinho Os cara, eu só vou gravar, né? Eu vou com o trampo de gravar E os cara vão fazer o trampo na goleta aí Falou que vai trocar as pilhas aí Vai Vai ficar, vai acender mais o vermelho Vamos lá Vamos Acompanha aí Não esquece de assistir o vídeo oficial aqui na descrição, hein? Ó, galera Eu não sei se a câmera vai conseguir mostrar Na outra deu pra mostrar um pouco Tá com o vídeo oficial Não sei se aí vai tá mostrando Depois eu tento dar uma Mas tá bem ruim, mano Mas assim, ó Do que ele já melhorou ali, ó Ele ainda tá na Começando, né? Tá bem ruim ali E o teto também Tá bem marcado, assim Você olha assim Tá da hora Mas quando você começa a olhar Menos de perto Eu mesmo já tinha visto Não incomodava bastante Isso aí De Ver se essas marcas, assim, né? Somente quando ia passar uma cera em casa Alguma coisa Não incomodava já Agora nós vamos Nós não, né? Os caras aí da White Monkey Garage Vai resolver pra vocês Aí, galera Olha o motorzão da fera Olha o capô Melhor que deu pra deixar Em trampos anteriores, né, mano? Os caras deixaram uma marca Que os caras não conseguiram tirar Que teria que lixar Mas como a gente não Como não fui eu que pintei esse carro, né? A gente não sabe a profundidade aqui e tal Até onde ele vai suportar lixar Então, manda achar melhor Não correr o risco de lixar E abrir a pintura, né? Mas como a gente Eu já tenho a ideia Né? No 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 Afinal Aquelas duas Travinhas bullets Que ficam na Frente ali Que vai o Pino embaixo e tal, né? Eu quero fazer isso E aí Vai ter que cortar o capô ali E tal, né? O ideal é Já cortar E aí Fazer uma Funé CC Por que que acontece? Muita gente corta E consegue cortar Sem desvergadar a pintura, né? E aí O que fica oxidando Por trás Depois Aí assim, fazendo E já fazendo uma funeca ali e tal No corte, já fica legal E agora Partiu pra lateral, né O brother tá dando polimento Na roda ali, ó Vai chegar daquele jeito lá Roubar a cena lá O que é a GTR, perto do Gol Star vermelho Nada E aí, galera Chegamos aqui de novo Olha lá, os caras estão tirando a poeira Do bagulho agora É Vixe Olha lá Olha a repelência, hein Isso é louco, hein São Pedro também deu uma surpresa Pulei o carro e tá chovendo Foi embora Já tá um sol do c... né Olha lá Faz parte, né É lindo demais, né Pincelor interna já Pronta Arrumei até um bagulho que tava faltando aqui Não tinha um negocinho de puxar o tampão aí, ó Falta até dar uma arrumadinha aqui ainda Eu não quis cortar aqui Porque não sabia se ia faltar, né Se ia precisar regular Ficou legalzinho agora Agora levanta os... A tampa do porta-malha O burro trancou Não era pra trancar Mas tudo bem Aí os caras tão vitrificando agora É louco, mano Eu nem sei se a câmera vai conseguir pegar O tanto de brilho que tem no bagulho, mano Isso aqui o bagulho é coisa linda Isso aí é louco Xô Maria Golzão agora Teve o polimento que merece Agora teve, mano Isso aí é louco Lindo demais, mano Ó White Monkengarage Está aí na tela aparecendo pra vocês, hein Não esquece Fala, galera Bom dia Estamos aqui se preparando As muamba tudo aqui Renatão aí O MQC vai com nós hoje Vocês vão ver ele no vídeo todo E nós... Tô aguardando o Fagner E nós vamos lá ver como ficou a goleta Vocês viram aí tudo o processo aí Eu mostrei, né Os caras fazendo Tem um vídeo oficial Vai estar aqui na descrição Mas a gente vai chegar lá E vocês vão ser impactados Junto comigo Do resultado Vitrificado completo Eu tô ansioso pra ver, viu Isso aí é louco Já tava louco ontem Imagina agora Como é que não ficou Olha o cara que tem um vídeo Aí, galera A hora é agora, hein Afro Maria Olha o bagulho Olha isso Mano 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 Olha isso Ficou pronta Vocês viram aí A hora que eu cheguei, né Aí agora Um 360 Aqui pra vocês verem Mano Ficou animal E aí, né Mano Como eu não vou me arriscar Vou pegar a estrada Né, mano Aí você sabe, né Dá uma sujadinha e tal O que que eu faço Eu levo o cara O cara chegar lá E ele Passar o pano Porque aí se der ruim A culpa é dele Você vê, ó Eu já sou ligeiro, ó Eu já levo o cara Que era o dono do carro Levo o cara que fez o freio Que se der ruim É E o cara que fez a vitrificação Já era Vambora Partiu Aí galera Já tamo a caminho Da meia milha Vermelhão na estrada Os brothers lá atrás, ó Tá um dia perfeito Depois da vitrificação, né E nós tamo na rodagem Vambora É isso aí Segue o baile Tchau 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 Tchau